Eu vou te contar uma coisa, para fazer uma homenagem ao Johnny Saad, que é o cara da Band, que é o dono da Band, e que bancou a maluquice do CQC no ar durante todo esse tempo. O Johnny e o jornalismo da Band eram muito parceiros nossos. Então eu tinha uma ligação direta com o Mitri, que é o diretor de jornalismo, e com o diretor artístico e o Johnny. E não que eu ficasse lá, ele até reclamava, você não vem aqui tomar café, eu não sou desse de ficar tomando café com o chefe e tal. Eu falei, é só você me chamar. Mas quando dava merda, às vezes a gente tinha umas conversas. E merda significa o quê? O senador fulano de tal não gostou do programa. E ele está preocupadíssimo com o que vai para o ar na segunda-feira. E aí o Johnny tinha uma coisa que eu acho muito transparente e bacana dele. Quando ele passava o meu número para o político... Ele passava o seu número para o político? Quando ele fazia isso, a sinalização é o seguinte. Ele está em suas mãos, faça o que você quiser. Ah! Se não, ele resolvia. Se a parada fosse muito casca grossa... Ele mesmo resolvia. Ele que ia ter que resolver. Quando ele... Se passou na sua mão é porque dava para... Se o cara chegasse até mim, eu tinha total autonomia de fazer o que eu quisesse. Seja quem for. Então, para mim, virou... No começo, eu estou falando isso hoje com essa tranquilidade, mas no começo não era muito fácil. Mas começou a acontecer isso. Eu estou lá, geralmente, quinta-feira, sexta-feira. Os meninos já foram para Brasília, já gravaram, não sei o quê. Código 61. Esse código 61 era um número que existia mesmo? Não, 61 é o código de Brasília, porra. Ah! Vilela. Desculpa, aí é... É o número lá. Você via código 01 e já era merda. 61. 61. 61 é Brasília. 81 é Pernambuco. Certo. Vilela, você não é um homem... Eu não sou um homem que decora códigos de... É porque você não sentou na cadeira central do... Exatamente. Você sabia que 61 era de Brasília? Eu não sei, não recebo ligações de Brasília. 61 é da onde? 21, eu sei que é Curitiba porque... Rio de Janeiro, cara! Curitiba o que que é? 31. Caramba, você é o cara... Não, 31 é Belo Horizonte, é Minas, 41. Olha, eu só sei que 11 é São Paulo e 19 é interior de São Paulo. Mas de Curitiba qual que é? 41. 41, tá. E Minas é 31. Belo Horizonte, pelo menos. Aí eu olhava, 61... Código 61. 61. Aí eu lembrava da Índia, né? Aí atendi. Alô! Marcelo tá! Sim. E aí o cara começava. Geralmente ele não... Era estúpido já de cara? Mas assim, descia a ladeira. Vocês são os irresponsáveis, estiveram ok, eu vou não sei o que... Vou processar. Não, vou processar não. Era o quê? Eu ficava esperando qual era a dica, eu ficava esperando essa hora. Mas senador... Não, 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 peraí, você vai ouvir. E que não sei o que, que não sei o que... E o Johnny me deu o seu telefone. Aí eu falava... Ah... Que maravilha. E que não sei o que, que não sei o que... Aí eu falava assim... Ô senador! Só um segundo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, só quero fazer uma pergunta pro senhor. O senhor está me ligando na quinta-feira para me pressionar, para me censurar de uma matéria que nós vamos botar no ar na própria, na próxima segunda-feira, ao vivo. O senhor sabe que o programa é ao vivo? Eu vou relatar este telefonema junto com a matéria. Eu vou relatar esta censura, esta falta de democracia, esta sua truculência. O senhor está aqui me interrompendo, eu estou trabalhando. Aí você já... Já baixava o tom. Eu via que assim, o cara começava a ficar mais manso. Aí ele falava a frase mágica. Você não entendeu o que eu disse. Eu falava... Ah, então tá bom. Não, eu falei, não, então peraí, então peraí, então peraí, dá licença. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fingir que nós não falamos nada até agora. Eu estava até gravando, olha que pena. Eu vou fingir que a gente não falou nada até agora e vou começar o telefonema do zero. Alô, quem está falando? Marcelo Tais. Mas eu estou aqui para lhe dar as minhas saudações da boca. Pela família, pelos meus filhos. O CQC é um grande, a ferramenta da demoração. Eles são às vezes um pouco abusados, mas eu queria lhe saudar. Eu falo, mas senador, o senhor agora tem meu nome, me ligue. Me ligue sempre, vai ser um prazer. Que maravilha. Esse foi um, assim, eu nunca tinha tido esse papel num projeto, né? E isso eu acho que me ajudou na minha maturidade, entendeu? De ouvir os lados, de... Não é só preto ou no branco. É, e mesmo quando dava merda geral mesmo. Aí tem que conversar com a band. É, e mesmo quando dava merda geralmente, eu falo, 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 eu